Então galera, beleza? Vamos aqui ao nosso primeiro contato com a moto. Eu trouxe uma surpresinha pra vocês aqui hoje, ó. GSX-1000R, famosas Red, V-Road, V-Road, motor da Porsche. E essa aqui é a famosa Mari Eugênia, CG125, poderosa. Então galera, ó só, pra gente ter esse nosso primeiro contato aqui com a moto, vou fazer o seguinte, vou trazer ajuda, porque eu vou começar aqui com um tema que vai ser polêmico, que começa a tria, então... Chega aí, Dublê. Dublê? Coloca o Mari Monda aí pra ficar legal na filmagem. Então, ó, deixa eu botar o Mari Monda aqui também. Agora tá no skin, né, mano? O que que acontece? Eu tenho olhado na internet, muita gente fala, tá falando direto. Você não pode dar 125 pra mil. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não consigo gravar muito bem. O que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Você é mais burro ainda do que parece. Você é um ignorante. Rolou até um papo aí, tava sendo discutido no Senado, os caras tavam querendo vir com carteira. A 1, a 2 e a 3. Quando os caras eram aqui, você não conseguiria pegar uma moto pequena e tá partindo pra uma moto grande. Aqui a gente discorda. Dublê, me responde aí na sua opinião. Você poderia partir da 125 pra mil? Com certeza. A minha primeira moto, galera, foi uma igual essa aqui, ó, 125. Eu era muito feliz com ela. Mas eu tô sonhando com uma motona. Mano, o que aconteceu? Pulei pra Kawasaki ZX10R. Uma moto muito potente, a diferença. Então, peguei mais outra aqui, ó. Outro estilo de motostilo. Mas também é um canhão, tá? V-Rod, 1.250 cilindrade. Motozão da porra. Tá ligado. Tá vendo aí, galera? Nada impossível. Tudo tranquilo. A minha primeira moto foi a 125, aquela ali ainda, Maria Eugênia. E dela eu pulei pra mil aqui, ó. Poderoso Pegasus. Tranquilamente, nunca sofri nenhum acidente. Andei no sapato. Claro que ninguém aqui tá falando, ninguém aqui tá incentivando você ir lá e comprar uma moto mil, se você tiver condições, você pegar tua moto e... MotoGP, cair na pista. Acelerando, colar acelerador, que aí... Vai dar ruim, né? Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar ruim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar tua moto, andar com consciência, pegar tua moto ali, ó. Acelerar de leve. Faço o seguinte, eu vou tá soltando a aula aqui, passo a passo, básico, iniciante. E se você tiver interessado em aprender, tenho certeza que você vai conseguir aprender. Vou começar logo do básico, basicão mesmo, pra gente conhecer as partes da moto. Bom, pra quem não conhece, aqui, ó. Sred 1000. Dá só uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó. Mata Motor. Acelerador. Aqui eu tenho o Start da moto. Acelerador. Na parte direita da moto, tá, pessoal? Tem aqui, ó. Freio dianteiro, freio traseiro. É isso aí, os acessórios que eu vou ter aqui na parte direita. Eu tenho aqui alguma eletrônica, mas não convém tá falando que a eletrônica vai mudar de moto pra moto. Dublê, agora mostra os acessórios que tem na tua moto. Então, galera, olha só. Na View Ronde é o seguinte, olha só a diferença da dele. Olha a diferença, hein? Ó. Aqui você tem o corta-corrente, corta-motor, né? Acelerador. Tá, galera? Acelerador. Aqui você tem o Start. Tá? Start. Corta-corrente. Acelerador. Ó. Freio da frente. Freio dianteiro. Beleza, galera? E aqui embaixo, a seta. Seta. E agora vamos pro lado esquerdo? Seta. Esquerda. Tá? Então, galera, seta esquerda, buzina. E aqui, ó, farol alto e farol baixo. Pô, legal. Vamos ver aqui na minha agora, que eu não vi o lado esquerdo. Mesma coisa dele. Ele seta, só que o meu comando de seta tá os dois aqui, né? Direita e esquerda. Tem um controlezinho de tração. O triângulo aqui, emergência. E o farol. Vou ter aqui também a minha embreagem. E vou ter o câmbio aqui, onde eu tô passando as marchas da moto. Pô, coincidência, né? Não teve diferença. Ah, mas deve ser porque as duas são moto grande, né? Vamos ver na moto menor agora? Dá uma olhada na Maria Eugênia aí. Aqui, ó. Se ligou, ó a potência, tá ligado? Ó, aqui. Freio dianteiro, tá? Põe o acelerador. Tá ligado? E aqui é os comandos. Seta, tá ligado? Seta pra cá, pra direita e esquerda. Aí, farol alto, farol baixo, buzina. E é isso aí, galera. Nossa, coincidência, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E pra sair, será que pra sair é diferente? Eu acho que não, né? Então, galera, ó. Abafa isso aí, para com esse mito. Realmente, muita gente fala que não dá pra tá começando uma moto grande. Aí, mentira, mentira. Escuta a pessoa falar e aí vai passando, vai passando, vai passando, e aí vai passando de um para o outro e vira essa bola de neve aí. Bom, comigo não foi assim. Com o cara aqui também não foi. Então, vou ter que botar isso aí à prova, pô. Eu não sou melhor que você. Eu não sou mais inteligente. Se eu aprendi, você também aprende. Outro detalhe, outro detalhe. Fala, tu. Quando você sai de uma moto menor pra uma moto maior, você se sente mais confortável. Conforto não tem nem comparação, galera. Isso aí nós temos que dizer pra vocês. E a galera fala assim, como é que vai ser eu passar de uma moto menor pra uma moto maior? Você vai ficar com uma parada mais confortável e com mais potência. É claro que você vai ter a cabeça pra domar a fera devagar, com carinho. Nada de querer colar o cunho. Quer ver só uma coisa, cara? Fala aí. Eu ia até falar isso em outro vídeo, mas já que você tocou no assunto, vou até comentar aqui. O que que acontece? Quando eu tô na moto de menor cilindrada, eu corro mais risco no trânsito. O pessoal, eu tenho menos visibilidade. O carro respeita menos. Ali o carro vai me dar passagem. Ele escuta o barulho da moto e ele não joga na minha frente sem ativar a seta. É bem mais difícil. Não vou dizer que não acontece, mas é bem mais difícil, cara. E quando eu tô na outra moto, filho, ninguém respeita não. O cara joga a seta, ativei, sei que saia da frente. Na hora de fazer uma ultrapassagem, eu fico mais tempo ali, porque eu não tenho aceleração. Já na moto maior, a gente tem mais visibilidade, mais aceleração, maior capacidade de freio, frenagem, né? Pra falar bonitinho, pra dar uma de intelectual. Não, nada a ver, irmão. É, na internet sabe como é que era, cara. Tem que... Isso! Tem que dar o papo de instrutor, né? Que se eu vir falando aqui, freio, papo... É, o objetivo da comunicação é se fazer entender. Mas se eu quiser só me comunicar, tá ruim. Eu tenho que falar aqui igual o instrutor, pintadinho de rosa. Boa colocação. Então, galera, ó. Esquece essa parada aí. A gente vai trocar uma ideia aqui a sério. Eu vou estar lançando aqui vídeo semanalmente. Se eu não conseguir toda semana, você pode me cobrar aí no comentário. Mas eu vou soltar sim, semanalmente, vídeo de moto aqui. O canal não é só de moto. Eu toco em vários outros assuntos. A gente trabalha bastante. Mas conto com a presença de vocês aí. Muito obrigado. Se liga. Você aí que chegou aqui no canal e é meu inscrito, se inscreva no canal do Jean, tá? Já é, velho? Oi, vice-versa. A gente boa, a gente sangue bom. Aí só parada de qualidade. Bem geral. Executa a missão, ó. Like e sininho. Tá ligado, né? Se inscreva. Tão de bola, galera. Valeu aí. Um abraço a todos vocês. Então, Dublé, quer mandar um recado aí pra galera? Eu vi que os caras estavam mandando vários comentários besta lá pra turma. É, falando que eu não comprei a moto, que a moto é da agência, que foi pra fazer mexendo a agência, etc. A moto é minha, bro. Aí, atenção. Não sou dono de agência, não, hein? Não sou dono de agência, não. A moto é minha, parceiro. Eu cheguei lá e dei o checkmate. Tá ligado? Os caras lá me trataram mal, mas depois os caras pediram desculpa e tal. Rapaz, tu tá falando isso aí? Eu tô até lembrado aqui. Tinha mostrado lá o comentário. O cara disse que deu deslike no vídeo porque ele não... Porque ele comprou a moto. Porque ele tinha que exigir que demitisse o cara, mas. Mandasse o cara embora. Que isso, mas. Maldade. Olha só. O cara pode ter sido grosso, pode ter sido FDP. Na moral, beleza. Mas é a família do cara. O cara tem família, tem mulher, tem filho. Como é que vai sustentar a família? Tempo de pandemia é isso aí, cara. A vida é curta, não dá pra ficar levando isso aí pro coração, não, cara. É perfeito, tá ligado? E a moto tá aí, ó. Aí. Não comprei, não? O que é isso aqui? É um Velocífero? Velocífero. Tem detalhe aí, ó. Customizada já, ó. Acha uma igual a essa aí. Aí, ó. Você que tá achando que a moto não é do cara, acompanha o canal dele lá que você vai ver agora o vídeo que vai tá saindo na máquina aí. Tá ligado aí, ó. O toqueiro fantasma vem aí. Relaxa. Quem? O toqueiro fantasma. Pô. Essa vai ficar boa, hein? Aí fizemos um take aí também, galera. Fizemos um takezinho na pista aí agora com as duas motos. Depois dá um confere lá. Vai tá saindo aí mais pra frente. Ficou super, super bacana. Vocês vão ver. Então, galera. Esse aqui é o take que a gente conseguiu gravar lá pro canal do B. É o primeiro rolé dele com essa moto aí, ó. E ficou em comida a minha missão de tá gravando ali a lateral e a parte de trás da moto. Missão difícil, hein? Andando nessa velocidade, você não ficar olhando pro lado é complicado. Bom, graças a Deus deu tudo certo. O vídeo ficou top. E se você quiser ver o vídeo, já tá lá no canal dele. Não esquece de deixar teu like aqui no meu canal. Se quiser, pode compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal pra dar aquela força. Tamo junto, galera. Prazer tá aí com vocês. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Mas o vídeo continua. Tamo junto. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.